A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, mantém acórdão que negou ao Flamengo indenização por meia entrada nos Jogos. O clube carioca buscava o ressarcimento da União por supostas perdas de receita decorrentes da meia entrada nos estádios de futebol. Para o Flamengo, a União tem o dever de arcar, total ou parcialmente, com o custo da meia entrada instituída por leis federais. Além disso, alegou o direito de ser indenizado pela perda de receita verificada desde cinco anos antes do início do processo até a decisão judicial definitiva. No STJ, o Flamengo argumentou que o acórdão contrário do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o TRF2, não foi devidamente fundamentado. O clube sustentou também que não foi levado em conta o balanço financeiro nem o laudo contábil que comprovaria um prejuízo causado pela meia entrada. Apontou ainda o cerceamento de defesa devido ao indeferimento de provas que pretendia apresentar. Ao decidir, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, não conheceu do recurso especial apresentado pelo Flamengo. A ministra apontou vários impedimentos processuais para a tramitação do recurso na Corte Superior, como a falta de indicação precisa de dispositivos legais que teriam sido violados pelo TRF2, a ausência de discussão prévia sobre a questão levantada no recurso e a necessidade de reexame de provas para desconstituir o acórdão. Obrigado. Obrigado.